Eu acabo de trazer uma informação nova aonde o Douglas Pedrosa, que está do meu lado aqui, o delegado lá de Trindade, responsável por esse caso, trouxe a informação pra gente que foi preso agora à tarde, mais um envolvido neste homicídio que aconteceu lá na cidade de Trindade. Então já são duas pessoas presas e quatro identificadas. Elas aparecem nessas imagens retirando a vítima de dentro da casa e levando, olha só essa história, para uma fábrica de temperos. É isso mesmo, delegado? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Exatamente, mais um crime que chocou a gente, chocou toda a população lá de Trindade. O pessoal, a gente conseguiu identificar aí num prazo recorde todos os envolvidos e conseguimos já prender parte do pessoal. Esperamos que nas próximas horas a gente consiga outras prisões. O que chamou mais atenção da gente foi o motivo pelo qual o Marcelo foi morto. Ele teria furtado de uma empresa, de uma empresa que faz envasamento de condimentos, 50 frascos de condimento. Cada frasco avaliado em R$ 1,50. Ou seja, valor ínfimo de R$ 75,00 custou a vida dessa pessoa. Retiraram ele de perto da mãe dele, como mostram as imagens, bateram muito na vítima, depois levaram ele até um galpão dessa empresa, torturaram a vítima por algum tempo, a fim de que a vítima confirmasse que foi ela o autor do furto e ainda aonde estaria o produto do crime. Depois que a vítima confirmou seu autor do furto para o pessoal mediante tortura, o pessoal resolveu ceifar a vida da vítima com um tiro no peito da altura do coração. Tem uma qualificação nesse crime então, né, delegado? Na realidade, a gente espera os laudos, espera a prisão dos demais envolvidos para a gente definir se a gente está trabalhando com um crime de tortura com resultado morte ou crime de tortura somado ao crime de homicídio. Então é questão de tempo até os outros quatro envolvidos estarem presos também. Exatamente, falando isso, aproveitando a grande audiência que vocês têm, eu acredito que parte do pessoal queira se entregar, procura a gente que é mais fácil. É mais fácil vocês irem atrás da gente do que a gente ir atrás de vocês. Cadu dado, né, Douglas? E muito bem dado, até porque, assim, você acompanhou essas imagens cruéis, covardes. Fred, mas o cara furtou 50... Não importa. Não importa. Nada justifica. Porque se fossem fazer o correto, que chamassem a polícia. Agora, essa onda de justiceiro, de pegar o cara lá na casa dele, de levar para o galpão, de bater, de torturar e de matar por causa de pouco mais de 70 reais. E agora, se meteram num crime bárbaro, vão responder por esse crime cruel. E se você ver, ninguém tinha nada que ir buscar ninguém ali. Agora, assim, a gente tem aqui é que agradecer e parabenizar a equipe da polícia pela velocidade na resolução desse caso, né, Douglas? Exatamente. Um detalhe, viu? Ali estavam funcionários desta empresa e o dono da empresa. O dono da empresa é uma das pessoas que aparecem na imagem, inclusive coordenando os demais. Levou vários funcionários, seis funcionários que trabalhavam com ele. Ou seja, é um absurdo. É um caso que chocou a gente, tanto pela forma, pelo motivo, quanto pela forma onde um patrão convida os funcionários para matar alguém. Isso é incabível, é impensável na sociedade comum. Agora eu vou te falar, viu, Fred? Vai mexer com o delegado Douglas Pedrosa. É dureza, viu? Eu conheço ele há mais de 15 anos e sei do trabalho competente que ele tem, juntamente com a equipe que ele comanda. E foi só mesmo uma questão de tempo até identificar esses suspeitos e colocar pelo menos dois deles atrás das grades e os outros quatro já estão com a casinha fechada.